Teu, 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 teu Cheguei com o DJ gigante Escutando esse som, escutando esse som É o barulho dos meus Batendo, batendo, com muita pressão É o barulho dos meus É o barulho dos meus Batendo, batendo, com muita pressão Bebeca do mal, não deixa anal Fica de quarto e pino vumbum Fica de quarto e pino vumbum Eu sou MC Flavinho e tô mandando essa pra tu Fica de quarto e pino vumbum 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 Fica de quatro e pino no bumbum Ha, 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 hu, ha, 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 hu, 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 hu